99% das pessoas não sabem qual tipo de plug escolher ou comprar um eletrônico de fora do Brasil. Tire essa dúvida de uma vez por todas agora. Quando você compra um eletrônico, seja no Aliexpress ou qualquer outro site de fora do Brasil, geralmente tem as opções para você escolher o tipo de plug desse eletrônico. Em geral, são três opções. EU, US e UK. Aí vem a dúvida, qual que é a melhor versão para o Brasil? Então, galera, compre sempre que possível com a versão EU, que é a versão europeia. Esse carregador aqui é a versão europeia, olha só. Não precisa nenhum adaptador, ele só não vem o pino terra, mas encaixa normalmente na tomada sem qualquer tipo de problema. Fuja da versão UK porque é uma versão bem diferenciada, vai ser difícil até encontrar adaptador. E, claro, se não tiver outra opção, se não tiver a versão EU e tiver a versão US, que é o pino chatinho, você consegue um adaptador tranquilo no Brasil. Mas sempre dê preferência para a versão EU, fuja da UK e se não tiver EU, vai de US, que daí você consegue usar com adaptador no Brasil sem problemas. E você, sabia dessa?